A vida está nos chamando para fazer uma grande viagem. E aí, vamos juntos? Basta a gente dar o primeiro passo. E já estamos a caminho. Já estamos fazendo um longo trajeto. Aí você me pergunta, mas para onde é essa viagem? Qual o significado dela? Essa viagem é aquela que a gente vai fazer em busca dos nossos sonhos. Em busca dos nossos objetivos. Em busca da nossa verdadeira felicidade. Somente pessoas ousadas. São pessoas corajosas, determinadas, resignadas. É que conseguem iniciar essa viagem e terminá-la com sucesso. São pessoas que ouvem a voz do coração. Que são surdas para as mensagens negativas. Para as críticas destrutivas. E assim, seguem adiante, felizes, sonhadoras. São pessoas, verdadeiras engenheiras e engenheiros de sonhos. Sonhos grandes, que para muitos são impossíveis de ser realizados. Mas para essas pessoas, a palavra impossível não existe. Porque são pessoas que acreditam em Deus, que têm fé na sua palavra e sabem que as suas promessas são fiéis e verdadeiras, realmente, para se ter sucesso na vida, a viagem não é fácil. É complicada, cheia de obstáculos, cheia de desafios. Mas isso não é fonte para o desânimo, não é fonte para a descrença. Muito pelo contrário, é fonte de inspiração. Não é pedra que vai nos fazer tropeçar e cair na estrada. São degraus de uma longa escada que vamos subir e que nos levará ao topo do sucesso. Quem quer vencer na vida, não fica chorando as pedradas levadas. Vai motivado sempre para a frente, dizendo, eu vou conseguir, eu posso, tudo posso em Deus que me fortalece. Sou um filho do Senhor. Ele me ama, eu o amo, ele está cuidando de mim. Então, meu amigo e minha amiga, não fique, diante desta mensagem que estou te passando hoje, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, não fique aí estacionado, estacionada, nas reclamações. Nessa palavrinha tão terrível chamada impossibilidade, abandone essas frases, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho talento, eu não tenho sabedoria, eu não tenho inteligência para isso. Pelo contrário, você tem inteligência, você tem sabedoria, você tem capacidade, você também é filho, você também é filha de Deus. Estou dirigindo essas palavras para você, esses dias atrás, estou dirigindo essas palavras para você, porque dias atrás, vi alguém escrevendo até nos comentários aí do canal, desisti de tudo, desisti de viver. Outro dia, uma mensagem lá no meu Facebook, também num comentário, outra pessoa falando em desistir. Muitas pessoas desistindo, quando deveriam lutar, quando deveriam levantar a sua cabeça e entregar a sua vida, em sua plenitude, ao Deus Criador dos céus e da terra e de tudo o que neles existe e subsiste, porque esse Deus é bom. Ele cuida dos passarinhos, Ele cuida das flores, Ele cuida dos pequenos insetos, das aves dos céus, dos peixes lá nos mares, dos menores aos maiores. Ele cuida de toda a sua criação, a natureza é formidável e ela, apesar do descaso do homem, ela se sustenta, ela se supera, porque Deus cuida da sua natureza em geral e não cuidará de nós, sua imagem e semelhança. O justo não mendiga o pão, o justo não fica confundido, o justo não fica envergonhado. Por isso, inicie também essa sua viagem e vá em busca daquilo que é o melhor dos desejos do seu coração. Deus te preparará coisas boas, faça as malas, imagine a beleza do lugar que está te esperando e se motive, se motive para viver a sua vida sem esse negócio de desistir. Não faça número no meio dessa multidão que já não quer mais nada da vida. Faça número, esteja entre aqueles que não desistem, que persistem, que insistem e que como recompensa chegarão ao ponto final de sua viagem e ali aproveitarão o que Deus lhes preparou. Dê o primeiro passo, faça isso pela fé e você não vai se arrepender. Como disse para você, nesse canal, todos os dias, se eu me sentir inspirado, mesmo que alguma coisa seja repetida, eu vou trazer aqui a minha mensagem, a minha palavra, porque eu posso, graças a Deus, te passar essas palavras. Sou otimista, não desisto, vou morrer tendo sonhos, enquanto viver terei sonhos. E eu tenho certeza que como muitos deles já foram realizados, outros tantos o Senhor me ajudará a realizar e é o que Ele vai fazer com você. com a sua casa, com todos aqueles a quem você ama. Seja um exemplo de fé, seja um exemplo de otimismo, seja um exemplo de luz e vai para essa viagem, estamos juntos, no mesmo trem, no mesmo vagão, contemplando o mesmo sol, as mesmas paisagens, enfrentando as mesmas dificuldades, a dureza dos mesmos caminhos. Mas juntos chegaremos, juntos venceremos, unidos pela mesma fé, unidos pela mesma palavra, a palavra de Deus. Faça essa viagem, há um paraíso te esperando, um rio de águas cristalinas, florestas muito, muito arborizadas, floridas, com belos animais, com belos pássaros, uma terra onde emana leite e mel. Isso é uma simbologia, é o que está te esperando, é a realização do teu sonho, seja ele muito grande ou seja ele muito pequeno, não importa, você tenha que sonhar e viajar e acreditar que você chegará, sim, ao porto da salvação, ao porto almejado, ao destino sonhado, porque Deus está com você, passo a passo. Mesmo que nessa viagem rumo aos teus sonhos, você tenha que atravessar o vale da sombra da morte, não tema mal algum, o Senhor estará com você. Deus é bom, Deus é fiel. Se você tem no seu coração uma promessa, duas promessas, três promessas, creia que todas elas se realizarão, porque aquele que te prometeu não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender do que falou, não volta atrás nas suas palavras, principalmente se encontrar justiça no seu coração. A palavra de Deus só muda numa situação. Se uma pessoa está no mau caminho e a palavra de Deus lhe promete ali uma reprimenda, se ele se arrepender, Deus não faz essa repreensão. Se uma pessoa está na justiça e de repente ela vai para a injustiça, Deus também retira as suas promessas, retira as suas palavras, porque ele não opera na injustiça. É na justiça e na retidão. Então vá firme e vá na fé. Vamos juntos nessa viagem. Deus será com você. Deus será conosco. Deus te abençoe. Sucesso e muitas realizações na sua vida. Deus seja louvado. Deus Southバイ nos percentilen�를 испытamos no certo. Deus ser fofo. Deus é breve. Deus ser mais importante. Deus serстав 11, Deus amanhã e depois vai naquela parte. Deus estará conv Gottes costume na sua vida. Deus será mais quem é小19o. Deus irá 달� à sua voz. Então, Deus se abra Arts me disposte a mesma hora. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto